Vou trazer pra você agora aqui na tela do nosso programa NPTV Notícias um painel atualizado do dia 29 de novembro pra você que nos acompanha sobre a situação da Covid-19 em Santo Antônio da Platina. Muita gente tá sem acesso. Tem que acessar o site da prefeitura pra saber, né? Mas muita gente tá sem acesso. Então a gente vai voltar a trazer pra você as atualizações aqui. E ó, atenção, hein? A coisa tá preta, viu? Falar pra vocês. Mas a Omicron, a nova variante da Covid-19, já está presente no Brasil. Foi descoberta lá na África do Sul e, de acordo com os principais portais de notícia, já tem variante dela aqui no Brasil. E a coisa tá feia, gente. Painel pra você, Santo Antônio da Platina, na tela agora, pra você que nos acompanha aqui no nosso programa NPTV Notícias. Dá uma olhada. Pra você que tá nos acompanhando aqui no nosso programa, dá uma olhada aí. Tanilo, como é que tá a Covid em Santo Antônio da Platina? Gente, olha só. Mais de 24 mil pessoas já foram examinadas, tá ok? 17.478 casos foram descartados. Atualmente, atenção, temos 32 em investigação, tá ok? Em Santo Antônio da Platina, já foram 7.104 pessoas confirmadas. Olha só, gente. 7.104 casos confirmados. Pra você que nos acompanha, desse número, 154 pessoas, infelizmente, foram a óbito, tá ok? E atualizando você, olha só, hoje, né? 29 do 11, na verdade, mas é o painel mais atualizado que a gente conseguiu no Departamento de Saúde aqui de Santo Antônio da Platina, tá? Temos uma pessoa internada e temos 29 pessoas aí, pra você que nos acompanha, sendo tratadas em casa, tá ok? Tá aí pra você os números da Covid-19 em Santo Antônio da Platina. Mande o seu alô pra você que nos acompanha. Pode voltar. Já voltou? Obrigado, produção. Ó! 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 Ó!